Vai tomando até o do Scooby-Doo, lembra disso? Muito bem, tenho uma certeza, a TV que os americanos estão prometendo, nesta Copa também vai ser boa pra cachorro. O Striker, o cachorrinho símbolo da Copa, certamente vai faturar muitos dólares com o esquema de marketing e vendas. Bem diferente daquele vira-lata que em 62 no Chile, na partida Brasil-Inglaterra, entrou em campo e teve apenas a compaixão de Mané Garrincher. Mas ontem, na Universidade de Santa Clara, uma cadelinha quebrou a rotina de Márcio Santos e Branco e deu um show de bola, mostrando categoria em alguns fundamentos, como condução e proteção à bola, impulsão e elasticidade. Esse cachorro aí joga melhor que muitos jogadores da seleção americana. Domine e conduz melhor que muitos jogadores nossos aqui.